Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus até amanhã, tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomédias Felício. Comigo, não me abandone! Terça, 29 de novembro, olha só o novembro indo embora, hein, Lamonier? Nossa, o Deus tá acabando, amanhã acaba! Mas o BG tá só começando, já está no ar, com imagens ao vivasso das lentes de Rodney Ferreira. Aí, esse é fera, hein? Mostrando a Avenida Fernando de Noronha, é ali no bairro Bom Retiro, é sempre a turma tá fazendo ao vivo ali, né? Aquela escadinha onde a turma passa, ou ela, Lamonier? Na hora que a Gisele tá ao vivo, olha lá a escadinha lá, ó! Tem a BR-381 também aí, né, Rodney? Cadê aquela pan à direita? É, aí passa embaixo da 381, né? 381 passa em cima aí, ó, dessa avenida que é a coletora que liga os bairros, né? Aí da região de Ipatinga. Ipatinga, 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 63 e 99%. Alô, Ipatinga, obrigado pela audiência. Alô, vale do aço, nosso respeito, continue conosco aqui no BG. A audiência só cresce aí, né? Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora TV Leste, aqui na Vila Rica. Olha o céu aberto lá, Lamonier. É sol, né? Uma hora chove, outra hora não chove, dá um chuvisco, daqui a pouco o sol tá rachando, quem tem carro e moto pra lavar nesse período fica feliz, né, Lamonier? Paga 35 conto pra lavar e suja. Aí deixa sujo, o sol aperta. Aí tem que lavar de novo. Viva essa oscilação no tempo, né? 30 graus de temperatura. Alô, Vila Bretas, alô, Valadares, continue comigo. Córrego, umidade relativa do ar entre 61% e 99%. Não me abandone, vem comigo que nessa edição você vai ver aqui, ó. Homem que furtava hidrômetros. Hidrômetros. Negócio de água, né? É. Hein, governador Valadares? Ele é preso por meio do olho vivo. Ah, tu me acompanhou, ó, e ó. Em Córrego Novo, Prefeitura decreta situação de emergência após fortes chuvas, tá vendo? Tem um ponto que chove, outro chove, é a nossa região, né? No Vale do Jequitonha, preso o homem que aterrorizava moradores da região central de Araçuaí. Vamos contar sobre isso aqui. E as notícias não param por aí. Ei, Lamonier, ninguém segura a nossa seleção brasileira, hein? Ganhou mais uma goleada. É, Copa do Mundo, 1x0 é goleada. É o volantão lá, o Casimiro, né? Que homem bom, né, Lamonier? Ele é bom, chutaço. Alô, jarão! Nós vamos ser hexa, querido! Tem entretenimento aqui no BG e a sua participação pelo WhatsApp. É, você que ficou comigo aqui ontem, obrigado, tá? Você tá de parabéns. Você que me traiu ontem, é... Mudou, não sei o quê, não sei o quê. Você que assistiu uma parte, aí no intervalo virou pra meu lado aqui, tá bom. Manda sua foto no WhatsApp. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. Aí, ó, facebook.com, barrinha, TV Leste. Pega o link, manda pra família aí, fala, ó, o Nicomets tá no ar, tá te chamando. Ah, você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TV Leste, ó, F. Será que a Tereza já postou que é a foto que você tá dormindo? Vou falar o que você tá fazendo, não. É, vai lá no Instagram que você vai ver. Tem o meu, pessoal, arroba Nicomets Feliz. Continue dando clique aí, ó. É, eu não ganho dinheiro com isso, não. Mas é gostoso, a gente fica na rede, né? Vem comigo que tem informação no ar. O balai tá cheio, ó. Vem comigo que tem informação no ar.